Oi gente, a gente está aqui na TV do Expo Digitalks e eu vou conversar agora com o Armindo, blogueiro, old school. É isso aí. Armindo, você está há muito tempo, você tem blog há muito tempo, trabalha há muito tempo com produção de conteúdo. E hoje a gente vê que existem muitas pessoas querendo ir para esse lado, ou ser youtuber, ser influenciador, como as pessoas falam. Mas nem todo mundo consegue ainda monetizar esse conteúdo. Tem o lado das marcas também, que veem esses criadores de conteúdo como mídia, mas às vezes também veem como veículo e se posicionam como assessoria de imprensa, querendo que o conteúdo seja publicado gratuitamente. Como que fica essa situação para que as pessoas que produzem conteúdo, e tem muito conteúdo bom sendo produzido, de monetização desse conteúdo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa separar é o conteúdo que é do robista, da pessoa que faz por paixão. E eventualmente isso vai virar um negócio em alguma instância, mas uma segunda camada. E aquela pessoa que quer ser um criador de conteúdo profissional. Nesse segundo caso, eu acho importante a pessoa pensar qual o problema que ela vai resolver da empresa, como ela consegue gerar valor para um potencial anunciante, e a partir disso oferecer soluções para o mercado. Então, a gente falando do modelo mais básico, que é o investimento publicitário. Então, eu só vou conseguir esse investimento se eu resolver o problema de alguém, e se esse alguém perceber um valor nessa solução de problema. No caso, a empresa. Exatamente. Só que também você precisa gerar muito conteúdo, se você tem um blog, ou se tem um canal no YouTube, e as empresas acabam mandando via assessoria de imprensa, né? Como saber quando eu devo aceitar um conteúdo via assessoria e publicar de forma gratuita, e quando cobrar para produzir um conteúdo específico para uma empresa? É, eu tenho um critério muito pessoal, que é assim, eu sempre estou comprometido com o meu leitor. Eu não tenho o compromisso com a marca enquanto eu não estou contratado, né? Então, eu recebo, para você ter uma ideia, eu recebo por dia 150 sugestões de pauta, diariamente. E dessas, cerca de 2% entram de forma espontânea no blog. Então, às vezes eu recebo uma sugestão que eu falo, nossa, isso aqui é muito relevante para o meu leitor, ele precisa ter acesso a essa informação. Então, esse é o tipo de conteúdo que vai, porque a nossa matéria-prima é o conteúdo, né? Então, a gente não pode perder esse vínculo com o mercado, com as notícias que estão chegando, essas coisas todas. Então, desses 150, diariamente, eu bato o olho em cada uma delas e falo, isso não é legal, isso não combina, e falo, não, isso aqui é interessante. Por isso que você ter um plano editorial bem claro, definido, ajuda, inclusive, o mercado a entender melhor o jeito que você trabalha. Bacana. E as empresas estão vendo hoje a importância dos criadores de conteúdo como influenciadores das suas audiências, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas empresas procuram essas pessoas meio que querendo impor um conteúdo específico ou um formato específico de conteúdo e não levam em consideração que aquilo, essa influência também tem a ver com o tipo de conteúdo que a pessoa produz. Isso acontece com você? Como você tem visto isso? É, nossa, totalmente. Eu acho que as marcas ainda têm uma certa dificuldade em entender que criadores de conteúdo para a internet, influenciadores, enfim, não são um veículo tradicional, né? São pessoas que produzem conteúdo para a internet e, se em alguma instância, ela desenvolver uma comunidade e uma fanbase que se identifica com as ideias dela, este é o maior patrimônio dela. Então, quando a marca contrata um desses criadores de conteúdo, na verdade, ela está contratando a conexão com essa fanbase, né? E essa conexão só acontece se o criador consegue conversar com a comunidade dele como deveria. Mas, como as marcas estão acostumadas ainda com o modelo tradicional de publicidade, chega para você e fala, publica aí. Às vezes, você... Quer dizer, eu normalmente aviso, né? Fala, olha, o ideal é a gente produzir um conteúdo junto, quatro mãos, ver até onde a gente pode ir e tudo, porque daí gera identidade. E, às vezes, o cliente fala, não, eu quero que saia exatamente do meu jeito. E, pelo menos no meu caso, 100% das vezes, o engajamento e o resultado é muito menor, assim, muito menor. Às vezes, uma diferença de 10%. Eu teria um resultado 100% fazendo do meu jeito e tenho 10% fazendo do jeito do cliente. E aí, acaba não dando resultado e acaba sendo uma experiência frustrante para todo mundo, né? Entendi. Triste, né? Mas eu acho que vai melhorar, né? As empresas estão começando a entender. Estão, é? Não. E, por outro lado, a gente tem empresa já hoje que fala assim, Armindo, faz do seu jeito. A gente está te contratando para você fazer do seu jeito. Gosta da sua vibe, gosta do jeito que você conversa com as pessoas. E aí, isso é muito legal. A gente trabalha mais polgado, faz um pouquinho mais do que devia. Porque você vê que a empresa também fez a lição de casa dela, conheceu como você se conecta com a sua fanbase, e aí ela consegue criar valor nessa relação. Legal. Armindo, e, assim, a gente sabe que, às vezes, micro influenciadores ou pessoas que não têm uma audiência tão grande, mas elas acabam tendo muita influência naquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Mas eu vejo que ainda muitas empresas olham mais para os números. Preferem pegar um criador de conteúdo que tem uma audiência gigante, mas nem sempre vai ter um impacto tão bacana. E, por outro lado, a gente tem as discussões de seguidores fake, né? Como medir essa questão em relação à efetividade de uma campanha e os números de seguidores que uma pessoa tem? É, eu acho que uma palavra-chave importante hoje é relacionamento. Muito mais do que uma compra de mídia, propriamente dito. O que acontece é que o mercado publicitário tradicional, e não fez por mal, mas porque sempre funcionou assim, pegou um modelo que ele estava acostumado do Ibope, dos números, e foi transportando para o digital, e agora transporta para esse universo do marketing de influência também. Onde, normalmente, impera a quantidade, o número. Mas a gente não precisa ser muito gênio para entender que uma pessoa que cria conteúdo para um milhão de pessoas não consegue conversar com um milhão de pessoas, não consegue atender um milhão de pessoas, né? Às vezes, no meu blog, eu falo de um celular, de um carro, as pessoas me param na rua, me mandam mensagem no WhatsApp, e dizem, ah, Mindo, eu vi que você deu aquele produto, é bom mesmo, funciona. Quanto mais a minha base de fãs aumenta, menor eu tenho condições de atender as pessoas. Então, eu ter uma base pequena, porém, juntinho de mim, cria muito mais relevância do que um produtor grande. Claro que tem as duas soluções, né? O grande funciona para algumas coisas, e o pequeno também para as outras. Mas como o mercado publicitário foi só contratando números, não foi se preocupando com a qualidade, essas coisas todas, aí o pessoal que está chegando, que não é da área, e que é importante a gente dizer também, não tem obrigação de saber, porque muitas vezes não são da área de comunicação, a gente está no Digitalx aí, todo mundo se capacitando, mas muitos desses jovens nem sabem que o Digitalx existe, porque eles são de outras áreas, né? E aí eles leram o mercado, né? Falam, ah, essas pessoas só compram número, então eu vou dar um jeito de entregar só número, e é engraçado, porque o mercado publicitário que criou esse fenômeno, e hoje ele se mostra ressentido com esse fenômeno. Sendo que tem um jeito muito simples, né? De saber quem tem número fake ou não, quem comprou ou não, que é se relacionando, né? Acompanha o trabalho daquele criador de conteúdo, vê as ideias dele, né? Imagina uma marca apoiar, por exemplo, um criador machista, preconceituoso, pelo simples fato dela não ter feito a lição de casa de acompanhar a opinião dessa pessoa. Daí contrata para uma ação, 15 dias depois essa pessoa vai e solta um comentário machista ou contra uma minoria nas redes sociais, e a sua marca vai junto. Era só acompanhar antes, né? Eu falo que, uma frase que eu gosto de repetir bastante é que os números não me definem, meus números. O que me define é o meu caráter, os valores que eu prego, aquilo que eu acredito. Isso no final das contas que me define, e esse pacote que vai ser bom para as marcas ou não. Então, para quem está começando com os seus perfis, não vale a pena comprar seguidor e comprar like? Não, acho que o ideal é ser você mesmo, acreditar naquilo que você acredita, e fazer com gosto, né? Eu vejo, principalmente jovens, né? Talvez alguns aí estejam assistindo a gente, frustrados porque não conseguem ter números fantasiosos quando era para ser legal. Você, na minha adolescência, a gente não podia fazer isso, criar conteúdo e publicar na internet. Era caro criar conteúdo, né? Então, hoje o negócio que era para ser lúdico, divertido, empoderar as pessoas com tecnologia, acaba virando um motivo de frustração. E aí, eu acho que não está bom, né? No final das contas, a gente precisa ser feliz com aquilo que a gente faz, e você ter uma causa, uma crença, defender uma bandeira com a sua produção de conteúdo, que é o que vai fazer você ter relevância ou não no mercado cada vez mais competitivo. Legal, muito obrigada, Armindo. A gente fica por aqui, e é isso aí. Vamos lá, gente. E aí, eu acho que a gente vai fazer isso aí.